Música É a raiva da Hunker de depressão, tá galera? Sejam bem-vindos Ó, o Zephs tá chegando ali pro Gunkie também Jognar chegou também Esperar um pouquinho a vida aí Quase que eu peguei a Telana, gente Eita, agora foi Agora deu bom ali, peguei os dois Boa, triple kill meu Caralho, o maluco é brabo Porra Tá dando bom, só garantir a lane Não sofrer aqui Não pode morrer, Douglas, não pode morrer O time é meio louco, mas o Douglas não pode morrer Boa, o Tane foi Aqui tem coragem Todo mundo pra cima da Mulher Maravilha Eita, meu time tá todo morrendo, clã Para com isso, time Para de morrer, clã Para de morrer, clã Pelo amor de Deus Eu posso morrer, dentro e fora Eu posso morrer, dentro e fora Com uma única pensão Errou Errou Do meu clã Do meu clã Meu Deus do céu Para de morrer, clã Pelo amor de Deus O time feedando tudo O time feedando tudo, velho Torre ganha jogo Ah, clã Me ajuda, pelo amor de Deus Tá todo mundo entregando a paçoca, velho Eles não tem os Fs mais não, clã Eles não tem os Fs mais não, clã Boa Boa Pega ela, pega ela agora Pega o AD Ah não, não é possível, velho Não é possível que a Vira ainda não pegou o AD, velho Que isso Nossa, velho Meu time tá muito ruim GG Não é possível, velho Que isso Eita, meu time tá se matando bad, velho Que isso, time Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Boa Boa Ó o GG lá atrás, velho Não é possível Eu ganhei até F pro time E a MM deu GG Ah não, velho Que time roubado, velho Que time roubado, velho Caralho, o monstro não chora Para com isso Para de chorar Aqui Olha só Tivou Primeira Parei os dois, agora já era Aquele flash pra frente Ah, eu busquei lá no Nexo, velho Você é o bichão mesmo, hein, doido Meia noite no meu quarto É lá Pega um passarinho Errou feio Errou feio Errou rude Tio Tony Tio Tony Tio Tony Tio Tony Tio Tony Seu time está perdido Ele vai bater Você tem o ganho Tio Tony Tio Tony Tio Tony Não valeu meu brother, valeu. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Aí você tem que ter de bota. Ooooooo. 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 Tá rolando treta, eu não vou pra treta. Oito. Ah, que isso tio, me respeita. Tem link, ó. Aí. Calma, rapaz, não sei lá, é. Então você não comprou um S8, filho? É, mas ele é lerdo, não sei porquê, mas ele é lerdo. Ah, é que ele tá na Bahia. É, pode ser. Póra. Ooooooo, minha mãe. Ooooooo. É, que é um last guy. Ozef. 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 Eu perdi esses Dodgers velho Nesse passo você vai ser o campeão dos burros Nesse passo você vai ser o campeão dos burros Você tem pecado um inimigo Um inimigo foi destruído Um inimigo foi destruído Nos inimigos foram destruídos Nosso torno alto está sendo atacado Que é o Kbrot? Seu torno foi destruído Eu prometo Por favor morre Seu torno foi destruído O Kbrot não vai morrer É a big do big Rapaz, essa wave de Super Minion está pesada Seu torno foi destruído Seu torno Meio que todo mundo morreu Acabou Fica meio diferente Você sem barba parece o Salsicha do Scooby-Doo Porra aí está me entrolando É igualzinho É igualzinho É igualzinho É igualzinho É igualzinho É igualzinho